Olá a você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente Acontece aqui no Centro Cultural na manhã desta segunda-feira Uma reunião entre o Prefeito Municipal Tiago Dias e representantes das comunidades aqui da cidade de Jacobina Principalmente aquelas pessoas que moram na zona rural e estão representadas por muitas das pessoas que estão aqui no auditório do Centro Cultural da cidade de Jacobina Estamos ao lado de Nilde Oliveira, ela que é diretora de Planejamento e Desenvolvimento Rural Fala um pouco para a gente sobre essa reunião entre o Prefeito Municipal Tiago Dias e alguns representantes das comunidades aqui do município de Jacobina Hoje nós estamos em uma reunião do Prefeito Tiago Dias com lideranças, presidentes de associações de comunidades rurais Conseguimos reunir nesta manhã de segunda-feira 70 presidentes de associações da zona rural de Jacobina De todas as comunidades e de todas as regiões do município O objetivo dessa reunião é garantir uma gestão participativa Construir as ações do município em apoio das associações rurais, fortalecer o associativismo E é realmente fazer com que a política pública chegue na zona rural Que sempre foi a maior pauta, a maior demanda dos presidentes de associações da zona rural Reivindicar acesso às políticas públicas Então a gente está com essa oportunidade nessa gestão Contribuindo, construindo com os presidentes de associações As necessidades, os investimentos que a zona rural tanto reivindicou a vida inteira Quanto é importante esse contato entre o pessoal que mora na zona rural de Jacobina e o poder público? É de extrema importância, pois historicamente a zona rural sempre foi deixada para um segundo momento Para o segundo plano Então a gente está fazendo exatamente o contrário Nós convidamos todos os presidentes, todas as lideranças comunitárias Para que dialogue com o gestor A gente está construindo uma pauta mensal A gente tem reunião com os presidentes de associações mensalmente a partir de hoje Então a gente agradece por essa conversa aqui dentro do nosso programa Rota da Notícia Espaço continua aberto para a diretoria de planejamento Obrigada, nós é que agradecemos vocês por nos compartilharmos esse momento com as pessoas Que não puderam estar aqui, que estão em suas casas Então agradecer a imprensa, portanto, contribuir com a divulgação das nossas ações Com as imagens de Luiz Jesus, Jair Tomota, para o Rota da Notícia Legenda Adriana Zanotto